Tantos melhores que eu Mas mesmo assim me escolheu Pra viver os sonhos Pra viver promessas Sei que eu não era capaz Disseram seus sonhos são grandes demais Mas mesmo assim me escolheu E me fez acreditar Que os sonhos de Deus não morrem Os planos de Deus não falham Deus me trouxe hoje a ti Pra dizer que você vai gerar Meu Deus vai cumprir promessas Que o tempo tentou levar Mesmo chorando não desista Não desanime, mas insista Pois Deus vai realizar Tantos melhores que eu Mas mesmo assim me escolheu Pra viver os sonhos Pra viver promessas Sei que eu não era capaz Disseram seus sonhos são grandes demais Mas mesmo assim me escolheu E me fez acreditar Que os sonhos de Deus Que os sonhos de Deus não morrem Os planos de Deus não falham Deus me trouxe hoje a ti Pra dizer que você vai gerar Meu Deus vai cumprir promessas Que o tempo tentou levar Mesmo chorando não desista Não desanime, mas insista Pois Deus vai realizar Deus vai cumprir o que lhe prometeu Viva os sonhos gerados No coração de Deus De Deus Os planos de Deus não falham Deus me trouxe hoje aqui Pra dizer que você vai gerar Meu Deus vai cumprir promessas Que o tempo tentou levar Mesmo chorando não desista Não desanime, mas insista Pois Deus Que os sonhos de Deus não morrem Os planos de Deus não falham Deus me trouxe hoje a ti Pra dizer que você vai gerar Meu Deus vai cumprir promessas Que o tempo tentou levar Mesmo chorando não desista Não desanime, mas insista Pois Deus vai realizar Me Talvez Amém. Amém. Amém.